O Brasil está bem representado, tem duas duplas, bloqueadores grandes, o Alisson dispensa os comentários, o Álvaro, o menino que está muito motivado, está no vigor da idade, com muita força, energia. Eu jogo com um parceiro, que eu acho que é a evolução do vôlei de praia, eu acho que o Evandro é aquele cara que pode jogar em qualquer lugar, na quadra, na praia, e assim, quando me chamaram para formar essa equipe, uma das coisas que eu queria muito, né, eu falei, galera, meu objetivo, quero ganhar isso, aquilo, isso é consequência, meu objetivo é fazer o Evandro ser o melhor jogador do mundo, e ele tem condição. Ele é um cara 2 e 10, com alcance estratosférico, levanta de toque, é o melhor sacador do mundo, então, assim, é o meu objetivo, e eu sei que se a gente chegar nesse objetivo, a gente vai colher bons resultados. O pessoal gosta de ver muito o show ali e tal, é óbvio, né, a gente está aqui para isso, só que tem muita coisa por trás, assim, o Evandro está sendo um cara muito corajoso, eu o tirei da posição que ele jogava, ele nunca jogou bloqueando o tempo todo, ele está sendo muito exigido, a gente não está deixando que ele caia o saque dele, então, é um esforço tremendo, ele tem que sacar muito forte, correr para o bloqueio, me ajudar em bolas de segunda, eu, esse ano, eu ainda vim recuperando, ainda estou recuperando de uma lesão no joelho que eu tive no ano passado, né, foi uma lesão realmente que me tirou muito, um jogador baixo, quando eu tenho uma lesão, perde muita qualidade o jogo, então, assim, me frustrou muito ao longo, desde o ano passado, não estar jogando em alto nível, da maneira que eu gosto, e, assim, a equipe está sendo muito paciente com isso, estão me tirando de treino, o Evandro está tendo muita paciência em me ajudar em bola de segunda, saber que algumas bolas eu não vou com muita força, porque, realmente, a lesão, algumas limitações, então, assim, achei legal, a equipe me respeitou muito agora, ao final do ano, assim, me deram uma folga boa, né, desde a etapa da Itália, que eu não venho treinando com intensidade para poder recuperar o joelho, então, por isso que eu chego muito feliz de chegar numa etapa, assim, do final do ano, e poder jogar em alto nível, poder crescer junto com essa competição, eu costumo falar, é um privilégio ter o maior circuito nacional do mundo, né.